Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cris aqui do canal Delicadamente Natural. Hoje eu vou dividir com vocês uma receita de um condicionador líquido natural. É um condicionador bem legal, eu já fiz ele, já usei, ele é bem bacana. Quero dar os créditos aqui para o canal do Espiral de Ervas, né? Eu fiz algumas adaptações, mas grande parte da receita eu aprendi com elas. Então assim, o condicionador líquido, a gente vai fazer ele em três fases, a gente vai fazer o fogão. Eu tenho aqui um fogãozinho, mas pode ser qualquer fogão, na verdade é porque tem que derreter alguns dos ingredientes, eles são sólidos, então a gente vai ter que derreter. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer a pesagem dos ingredientes, são três fases, a receita é relativamente simples, né? Então primeiro a gente vai começar pela pesagem. Eu vou passar aqui rápido pela pesagem, vou mostrar uma parte dela só para vocês, porque os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Depois de pesar, a gente vai preparar para a emulsão. Para isso, aqueça a fase 2 até que o conteúdo fique totalmente líquido. Cuide a temperatura para não impactar na propriedade dos ingredientes, deve ficar na casa dos 70 graus. Dê uma leve aquecida na fase 1, para que no momento da emulsão ela não faça com que os óleos endureçam. Então agora a gente vai fazer a mágica acontecer. Vamos fazer a nossa emulsão. Dá uma mexidinha aqui nos líquidos. Agora vamos colocar aqui os óleos. Vou ter que dar mais uma aquecida porque ele já deu uma esquentada e já endureceu aqui. Ele já pega bem rapidinho uma textura aqui. Vou bater só um pouquinho mais porque depois que ele esfriar, né? Ele vai endurecer um pouco mais. Ele já chegou aqui na textura que eu preciso. Agora a gente vai ter que deixar esfriar um pouquinho aqui e chegar nos 40 graus para poder colocar a fase 3, né? Porque ela é mais sensível ao calor. A textura é bem gostosinha já. O cheirinho já tá bom porque ele tá com o hidrolato de alecrim. Então o cheirinho já tá bom. Já tá em 47. Mais um pouquinho a gente já pode colocar. Ó, chegamos aqui a 40 graus. E aí agora eu já posso colocar os últimos ingredientes. Ele fica aqui mais amarelinho por conta do óleo resina de alecrim, né? Dá para usar vitamina E também, que daí ele não gera essa cor. Eu vou dar uma mixadinha bem de leve, só para ter certeza que vai misturar tudo. Gente, ficou com um cheirinho tão bom porque eu coloquei óleo essencial de gerânio. Ficou com um cheirinho. Nossa, que delícia. Eu fiz uma mistura que eu coloquei eucalipto com gerânio. Ficou bom. Ó, essa é a textura, né? Ele vai esfriar. E aí vai ficar um pouquinho mais grossinho, mas ela já tá numa textura bem boa para passar no cabelo. Eu vou colocar dentro desse pote aqui e depois eu vou colocar em potinhos menores para facilitar a aplicação. Bom, gente, então aqui está o resultado final. Deixa eu mostrar a textura. Perfeita para passar nos cabelos. Espero que vocês gostem. Se reproduzirem, não esqueçam de me contar como é que ficou. Eu gosto, eu uso, normalmente eu tenho usado bastante o condicionador natural sólido, né? Mas no inverno, e aqui é frio, Porto Alegre é frio, fica difícil porque a gente tem que passar, tem que ficar ali uns dois minutos passando no cabelo, o sólido até que ele, que saia, né? O líquido dele, que ele condicione, deixar mais uns três minutos. Então, o condicionador líquido, ele é mais sustentável no sentido de água, né? Do chuveiro nessa época do ano. Então, para esses dias mais frios eu estou preferindo esse aqui. Embora o sólido ele dure muito mais, né? Porque ele não tem água na composição dele. Mas é isso, é mais uma opção, tá bem? Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!